Grande EV, muito obrigado, boa noite a vocês, está no ar o Troca de Passes, sim, temos muito o que falar nesta terça-feira de bastante futebol, o Brasileirão tem um velho, novo líder, é o Botafogo, que já liderou o campeonato por 19 rodadas, chega ao final do campeonato, faltando duas rodadas para o fim da competição, de novo na liderança, agora tem três pontos à frente do Palmeiras, e agora terá duas rodadas para tentar ser campeão brasileiro, vamos falar muito sobre esse jogo do Allianz Parque, que terminou com vitória do Botafogo pelo placar de 3x1, vamos falar também sobre os outros jogos dessa noite, tudo isso é assunto aqui no Troca, que está começando a partir de agora, conto com vocês aí de casa por meio da hashtag Troca de Passes, está aqui na sua tela, hashtag Troca de Passes, Vá lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens para a gente, quero ouvir os botafoguenses, os palmeirenses especialmente, que terminaram de assistir o jogo lá do Allianz Parque, quais as suas impressões, hein? O que mudou em termos da disputa do título? Os palmeirenses ainda estão confiantes, como estão os botafoguenses, que estavam um pouco mais pessimistas depois das últimas rodadas? Queremos ouvi-los, está legal? Como quero ouvir também Carlos Eduardo Mansoor, Conrado, Santana, que são os meus parceiros dessa noite aqui no Troca de Passes. Tudo bem, Mansoor? Boa noite! Um grande jogo de futebol no Allianz Parque, para quem gosta, né? Até hoje pela manhã tuitei dizendo que eu estava ansioso para a noite de hoje, né? Acho que todo amante do futebol estava um pouco ansioso, no mínimo, para essa rodada de terça-feira, especialmente pelo jogo entre Palmeiras e Botafogo. Você curtiu o jogo, Mansoor, né? Como telespectador, como um cara que é apaixonado pelos pés, porque eu achei o jogo bastante agradável nessa noite lá em São Paulo. Boa noite, Mansoor. Boa noite, Felipe. Boa noite, Conrado. Todo mundo que assiste o Troca curtiu o jogo, até porque eu vinha de dois jogos seguidos anteriores sem gol, né? É verdade. Isso já ampliava as expectativas para Botafogo e Palmeiras. Agora, olha só, conforme o jogo foi se desenrolando, e é lógico que um placar contundente como esse, de 3x1, teve 3x0 até o final, até perto do final, ele pode ter ali, ser condicionado por várias circunstâncias que acontecem no jogo de futebol. Uma expulsão que acabou desestruturando um lado, uma bola longa de um goleiro já depois do Palmeiras estar desestruturado, que o Botafogo encontra o 2x0, depois uma bola parada. Acho que isso tudo faz parte, que são coisas que acontecem num jogo de futebol. Mas, no fim, esse 3x0, ele acaba, para mim, traçando muito claramente o panorama do que foi o Campeonato Brasileiro até aqui. Pode o Botafogo chegar no Beira-Rio, quatro dias depois da Libertadores, e perder do Inter, e terminar não sendo o Campeão Brasileiro? Pode. Não são resultados anormais, absurdos, o Palmeiras ganhar do Cruzeiro e depois confirmar com o Fluminense na última rodada. Porque se o Botafogo perde do Inter, o Palmeiras volta a depender dele. Lógico que pode. Agora, seria eu chegar aqui e recontar a história, e ignorar tudo o que eu falei aqui, e a gente falou, ou muita gente falou, não sei se a opinião de vocês é a mesma. Ao longo de todo o ano, eu me lembro que eu cansei de sentar aqui e dizer, o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil, o Botafogo joga o melhor futebol da América do Sul. O Palmeiras ganhou o jogo hoje, mas não jogou bem. O Palmeiras não consegue jogar perto do seu melhor nível, ou do que a gente já viu, elencos nessa gestão Abel Ferreira desempenharem. Então, o Palmeiras teve o mérito de encontrar formas de não descolar do Botafogo, desse Botafogo muito forte que se impôs o tempo todo. Agora, o melhor time do Campeonato Brasileiro é o time que chega a duas rodadas do final para Botafogo e Palmeiras, com três pontos de vantagem. Vantagem que eventualmente poderia ser maior se alguns tropeços inesperados do Botafogo, que também são parte do futebol, e numa caminhada de 38 rodadas, eles acontecem. Só pra gente ter uma noção, o vice-líder do campeonato hoje é o Palmeiras. Se você pega o agregado do campeonato, o Botafogo fez 4x1 no Palmeiras. Ganhou no Newton Santos um ótimo jogo de futebol, mas que o Botafogo foi o melhor time, mas um jogo que teve chance dos dois lados, mas ele fez 4x1. O Inter, que é o segundo colocado, ele venceu no Newton Santos. Ainda não jogaram de novo. O Fortaleza, que é o quarto colocado, fez um confronto com o Botafogo no momento em que era disputa quase de liderança. E o Botafogo foi claramente superior. Um outro time que fecha o grupo dos cinco é o Flamengo. O Botafogo fez 6x1 no Flamengo no agregado. Então, gente, o que precisa mais pra gente ter certeza que quem jogou ao longo da temporada o melhor futebol no Brasil, e talvez, possivelmente, da América do Sul, com consistência, foi o Botafogo. E ele tá sendo premiado agora, chegando com três pontos de vantagem a duas rodadas no final. Eu não sou capaz de prever o que vai acontecer no campeonato. O Palmeiras teve o mérito de se manter próximo e, num eventual tropeço do Botafogo, numa derrota pro Inter, ele volta à briga. Mas se o campeonato se definir como está agora, a taça do brasileiro vai estar em ótimas mãos. E o jogo de hoje, eu acho que é um emblema disso. Quer o contraponto disso, Conrado Santana? O Palmeiras, contra os quatro primeiros colocados do campeonato, exceto ele, contra, então, Botafogo Internacional, Fortaleza e Flamengo, sabe quantos jogos o Palmeiras venceu desses quatro adversários? Ou seja, são oito confrontos entre ida e volta. Sabe quantos? Nenhum. O Palmeiras fez quatro empates e quatro derrotas contra esses quatro adversários. Isso também é sintomático para um time que quer ser campeão brasileiro, né, Conrado? Nos confrontos diretos, você precisa pontuar bem. Boa noite, Conrado. Tudo bom? Boa noite, Diniz, Mansur, todo mundo com a gente em casa. Que bom que a gente vai poder falar aqui de futebol, sem psicologia, que muita gente é parece que se formada em psicologia, né? Quando o Botafogo perde, é sempre o mental. Quer mais força mental do que hoje? Estar atrás no campeonato, ir lá contra o Palmeiras e fazer 3x0, depois acabando ficando 3x1, passando por muita coisa num jogo tão difícil antes de uma Libertadores, perdendo o Bastos no começo. E ninguém vai ficar falando que o Palmeiras agora, do nada, não tem mental, porque logo de cara perdeu dois gols incríveis, né? O Gomes sozinho, o John saiu mal, perdeu. O Rony saiu cara a cara, perdeu. E aí depois acabou tomando, teve expulso. Tá sem cabeça o Palmeiras? Não, são coisas de futebol, gente. Isso acontece. O que aconteceu ano passado? Ficou no ano passado. Vai querer ficar o resto da vida do Botafogo querendo fazer essa comparação? Isso é simplesmente injusto. E outro, é raso. Vamos analisar mais futebol, vamos falar mais de jogo. O Botafogo demonstrou durante toda a temporada, tudo isso que o Mansur tá falando, e também jogos decisivos, quando precisou ter um mental forte. Foi forte. Não se chega na final de Libertadores à toa. Não elimina esse Palmeiras da própria Libertadores à toa. Não fica invicto em clássicos no ano inteiro à toa. Esse time já se mostrou forte também psicologicamente. E às vezes acontece de perder. Acontece de tomar gol no final. Acontece de mal, como aconteceu contra esse fortíssimo Palmeiras, com esse fortíssimo Palmeiras, que hoje não foi bem. Isso é futebol. Não tem como a gente, antes do jogo, saber, ah, esse time aqui vai ganhar e acabou e não tem nada que possa ser feito. Como, por exemplo, pode perder do Inter, que o Mansur falou. Isso é futebol. Pode perder num galo que tem Hulk, tem Paulinho, tem Davidson, tem Scarpa. É um baita time numa final única. Isso acontece. É futebol. Vamos analisar mais o jogo, vamos analisar mais futebol. É muito fácil. Toda vez que o Botafogo tropeça, ah, não tem mental. Isso, pra mim, é muito raso. Vamos analisar o jogo com nossos companheiros, então, que estão na cabine lá do Allianz Parque. Everaldo Marques, Eric Faria, Aline Calandrini. Olha só, meus amigos, eu tava falando aqui sobre esse jejum do Palmeiras contra os times de cima da tabela, só pra dar resultados pra vocês. Olha, o Palmeiras contra o Internacional empatou no Beira-Rio 1x1 e perdeu no Allianz Parque 1x0. O Palmeiras contra o Flamengo empatou no Maracanã 1x1 e empatou no Allianz Parque 0x0. O Palmeiras contra o Fortaleza empatou no Allianz Parque 2x2 e perdeu lá em Fortaleza 3x0. E contra o Botafogo, havia perdido por 2x1 no Newton Santos e perdeu hoje 3x1 no Allianz Parque. Acho que é um recorte importante pra dizer também o porquê o Palmeiras hoje não está à frente do Botafogo. Não, meus amigos? Boa noite, bem-vindos ao Troca de Passes. Evê? Sem dúvida, Diniz. Boa noite, boa noite. Um abraço pra você, pro Mansur, pro Conrado e pra todo mundo que acompanha o Troca. Deixa eu só fazer uma leve correção nesses resultados que você está passando aí, porque o jogo contra o Internacional foi em Barueri. É verdade. O Palmeiras mandou vários jogos ao longo do ano fora aqui do Allianz, né? Em razão de diversos shows. Hoje, inclusive, tem um palco montado aqui, porque amanhã tem a gravação do especial de fim de ano do Roberto Carlos, que a Globo vai exibir na sua programação especial de Natal. Mas vários shows que aconteceram aqui impossibilitaram que o Palmeiras atuasse nesse estádio. A derrota pro Inter foi em Barueri. Aqui no Allianz, o Palmeiras tinha sofrido só uma derrota ao longo da temporada. Foi pro Vitória, no finalzinho de julho, no Campeonato Brasileiro. Estou aqui com a Aline Calandrini e com o Eric Faria. Qual foi o principal mérito do Botafogo na vitória dessa noite, na sua opinião, Eric? Boa noite mais uma vez. Oi, Evê, Calandra, pessoal do estúdio, Mansur, Conrado, Felipe. Eu acho que foi entender o que o jogo ofereceu pra ele. Eu tive, assim, no início, muita dificuldade de comentar a partida, porque se a gente for lembrar dos outros três jogos entre Botafogo e Palmeiras, foram jogos mais bem jogados, eu acho. Eles foram mais brigados, pelo menos no primeiro tempo. Muito contato, muito duelo, muito embate. Os juízes pareciam ansiosos, né? Muito ansiosos, os jogadores. E o Palmeiras até começou melhor, numa voltagem maior, empurrando o Botafogo um pouco pra trás. Só que o Botafogo, aos poucos, foi entendendo o que o jogo precisava. Ah, não dá pra ter o jogo de aproximação, que é tão característico desse time. Marlon, Gregory, Savarino, Almada, Luiz Henrique. Então, vamos fazer o jogo que tem que fazer. Vamos competir mais, vamos brigar mais. Aí já teve a esticada pro Almada, que deu origem a dois escanteios. E saiu o primeiro gol do Botafogo. E aí, no segundo tempo, o jogo voltou com as mesmas características. Equilibrado, brigado, picotado pra caramba pelo Hilton. Só que aí, na minha opinião, a expulsão do Marcos Rocha definiu o placar. Ah, o Botafogo não poderia ganhar se não fosse a expulsão? Não é isso que eu tô dizendo. Mas é que o Palmeiras se desestruturou de vez. O Abel já tinha mexido no meio campo, já tinha aberto o time. E quando perdeu o Marcos Rocha, ele ofereceu muitos espaços pro Botafogo. E tudo que esse time gosta é de espaços, né, Kalanda? É isso. Boa noite, amigo do Troca. É mérito total. Essa é a grande verdade. A gente tava ouvindo o Mansur falar sobre a equipe do Palmeiras. Mas, respondendo ao início, é um Palmeiras que, de todos os Palmeiras que o Abel teve, apesar das contratações que foram excelentes nessa temporada, é um Palmeiras que é mais ou menos isso que a gente viu nessa temporada. Tanto que os resultados mostram isso, apesar de estar colado no Botafogo nesse campeonato brasileiro. Mas saiu da Copa do Brasil, saiu também da Libertadores. É verdade que pegou dois times muito fortes. Mas, em relação a desempenho e a resultado, realmente é uma temporada abaixo do Palmeiras. A gente sabe muito bem disso. O Botafogo, pra mim, foi muito resiliente nesse jogo em si. Foi inteligente, teve dificuldade. O Eric fez uma narrativa perfeita do que foi a partida de hoje. Mas é uma equipe muito forte individualmente e coletivamente também. Quando a gente fala do quarteto, a gente fala muito do Igor, a gente fala do Almada, a gente fala do Savarino, que, pra mim, foi o melhor em campo hoje participando de gols. A gente fala do Luiz Henrique. Mas o Gregor e o Marlon foram essenciais no meio de campo, porque eles seguram ali aquele setor e deixam esse quarteto aí se mexer, se movimentar, ser criativo. Depois que o Botafogo entendeu e acabou estando com 1 a 0 no placar, o Palmeiras teve que ir pra frente. Quando teve que ir pra frente, acabou cedendo espaço. E aí é um jogo que, de fato, pro Botafogo é confortável, porque tem espaço. Tem jogadores que conseguem se associar e acionar na profundidade. E aí terminou o primeiro tempo. No segundo tempo teve o retorno. O Palmeiras até tentou equilibrar a partida ali. O Abel acaba tendo que mexer. Acho que até funciona no início do jogo com o Rony fechando com o Flaco, pra buscar um jogo mais aéreo, um jogo mais apoiado. Vem a expulsão. E aí, de fato, o Botafogo volta a dominar a partida, volta a controlar e volta a ser fatal. Toda eficiência que faltou nos últimos três jogos, o Botafogo teve nessa partida de hoje. Você, desde o aquecimento, vinha trazendo pra gente, na sua opinião, sobre o jogo coletivo do Botafogo, que tem os talentos individuais, mas que se associa muito bem, que troca bem passes e tudo mais. Hoje, faltou isso no Palmeiras, né? Acho que os melhores momentos do Palmeiras surgiram em situações individuais, a partir do Estevam, do Veiga, do Rony. Mas o jogo coletivo do Palmeiras também pecou um pouco. Eu não acho que é de hoje, Vê. Por isso que eu falei um pouco sobre isso. Esse é um problema crônico do Palmeiras? Esse é um problema que vem sendo exatamente nessa temporada. Eu acho que não está encaixado como esteve em outros momentos. E muitas vezes a gente falou do Veiga e do Estevam. O que isso quer dizer? Individualmente. É um jogador que é o Estevam pro lado direito que desequilibra. É o Veiga que é decisivo com cobrança de faltas, finalizando na grande área. Mas quando a gente for olhar o jogo coletivo do Palmeiras nessa temporada, foi abaixo. E acho que isso vai ser um determinante na temporada da equipe. E acho que o jogo coletivo do Botafogo, elogiado pela Calan, permite, Eric, que o torcedor do Botafogo fique otimista. Porque sabe que o time não depende de um lance individual, de um talento excepcional. E que o jogo coletivo pode fazer a diferença a favor do Glorioso. É, e esse jogo coletivo é que faz com que essas individualidades apareçam com frequência durante o campeonato, né? O Mansu estava falando da campanha do Botafogo. O Botafogo, reassumindo a liderança hoje, ele vai estar... São 20 rodadas liderando o campeonato. É um turno e mais uma rodada. É o time que mais liderou. É o time que mais liderou. O Ponto Corrido, o Ponto Corrido não mente. O Ponto Corrido premia aquele time que foi mais competente. Não importa se no começo, no meio, no fim, ou se com regularidade. Dessa vez, o Botafogo foi um time regular durante o campeonato. Agora, o Ponto Corrido tem essa característica. De um ou outro jogo ser aquele jogo que lá na frente você vai falar Putz, esse jogo aqui valeu o campeonato. E esse jogo aqui hoje era muito grande. Era muito grande. Porque se o Palmeiras vence, o Palmeiras ficava uma vitória de ser campeão. E praticamente tiraria o Botafogo da disputa. Ficaria muito difícil. E o Botafogo veio aqui, jogou uma final e ganhou e levou os três pontos. E agora é o super favorito para ser campeão brasileiro. Eu estava ouvindo o Conrado falando. Muitas coisas pertencem ao futebol e eu concordo 100%. Mas um jogador experiente como o Marcos Rocha não pode fazer o que ele fez. Ele precisa entender o campeonato que ele está disputando. Vários jogadores já receberam o cartão vermelho por lances parecidos como esse. Então o cara, com a rodagem que ele tem, com a estrada que ele tem, no momento do jogo, no momento do campeonato, não pode fazer isso. Lembrando que na próxima rodada, as duas últimas do Botafogo, visita o Internacional e recebe o São Paulo. Se o Internacional venceu o seu jogo do próximo fim de semana, que é contra o Flamengo, é um grande duelo. O Inter mantém vivas as suas chances de título, matematicamente. E tem o confronto direto contra o Botafogo logo na rodada seguinte. Que reta final de Brasileirão a gente pode ter, meus amigos? Sem dúvida nenhuma. E ainda sobre o que o Eric estava falando ali, né? A gente estava conversando aqui antes do ar, eu, Conrado, Mansur. Em tempos de VAR, em outros tempos, até poderia ser aceitável essa troca de braços ali e tal. Em tempos de VAR, um jogador como o Marcos Rocha não pode fazer aquilo. Eu já defendi em outros momentos aqui, com outros jogadores, é o tipo de lance que tem que haver uma punição da diretoria. Porque é um lance que decide o campeonato, né? Você dá praticamente decidido o título nesse jogo. E você perder um jogador naquela altura contra um time fortíssimo como o do Botafogo, é algo inadmissível para mim, né? Ainda mais se tratando de um jogador tão experiente, tão vitorioso como é o Marcos Rocha. A gente está vendo aí, ó, dá um tapa no rosto do Igor Jesus, não pega em cheio, mas em tempos de VAR não dá para ignorar. Olhando agora, sabe que a impressão que eu fiquei? Que o Marcos Rocha não está olhando para o Igor Jesus. Então é que assim, ele queria dar um tapa no braço. Só que ele calculou mal a envergadura dele e aí pegou no rosto. Ele queria dar um safanão assim para pegar no braço. Só que ele calculou mal a envergadura e pegou no rosto e aí não tem o que falar, né? Tem o que fazer. É isso. Deixa eu agradecer, meus amigos. Obrigado, EV, Eric Faria.